Aqui a imigração aqui de Boston é assim, a mulher foi lá pra salinha, talvez não é nada, talvez não é nada, mas ela foi pra salinha em Boston aqui, eu sempre recomendo, não faça imigração em Boston aqui, se você tá chegando a primeira vez, Boston não tem nada de bom pra passear, não tem nada de bom, que é só os melhores hospitais e as melhores faculdades que estão aqui, as melhores escolas, não tem nada de bom pra passear aqui, se você inventar de fazer imigração aqui em Boston, com certeza tem uma chance de 50% de você ir pra salinha, beleza? Igual a moça da Inglaterra foi, e foi pra salinha lá, o esposo dela mora aqui em Boston aqui, é a família daqui de Boston, mas eles estavam no Canadá, ela foi pra salinha lá, foi pra salinha, vamos ver o que vai dar, tomara que não dê nada, beleza? Queria agradecer meu amigo Aurélio, excelente estar lá com meu amigo Aurélio.